Criminosos armados com fuzis roubaram carro forte na rodovia Anhanguera, no interior paulista. Os ladrões atiraram contra o veículo e explodiram o cofre. A empresa de transporte de valores protege e afirmou que os vigilantes se encontram em segurança e que está colaborando com as investigações. A morte de um pedreiro durante uma operação da polícia militar causou revolta de moradores em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Está internada uma jovem de 18 anos que foi baleada durante um confronto de policiais e criminosos no Rio de Janeiro. Ela estava na casa de uma amiga quando foi atingida. Em instantes, nova lei determina que cancelamento de TV por assinatura deverá ser feito também pela internet. Professor de artes marciais morre em fogo cruzado entre policiais e bandidos no Rio de Janeiro. Você vai ver já já. A justiça determinou a prisão preventiva do vigilante que atirou em um aposentado dentro de uma agência bancária na zona leste de São Paulo. O estado de saúde do idoso que foi baleado pelo vigilante é grave. Ele foi atingido na barriga. Uma alteração na lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, permite que policiais apliquem medida protetiva a vítimas de violência doméstica antes da justiça autorizar. O governo do Rio Grande do Sul pediu à justiça mais tempo para retirar presos mantidos algemados em carros de polícia e em delegacias do estado. Terminou hoje o prazo para acabar com as chamadas prisões improvisadas. A justiça afastou do cargo o prefeito de Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, Márcio Tenório, do MDB. A Polícia Federal descobriu o esquema que desviou nove milhões de reais dos cofres da prefeitura. Dois empresários e um policial militar foram presos. Ação do prefeito. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O Ministério da Saúde abriu um novo edital para contratar profissionais para o programa Mais Médicos. O objetivo é preencher duas mil vagas em todo o país. Está aqui para ajudar, não para tirar vagas de ninguém. A partir do mês de junho, consumidores poderão cancelar também pela internet o serviço de TV por assinatura. É o que determina uma lei que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Tenho certeza que não é estressante. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, libertar da prisão o ex-presidente Michel Temer e o coronel João Batista Lima Filho. Os dois são réus numa ação que investiga desvios de dinheiro na construção da usina de Angra 3. Receberam propina nas obras da usina de Angra 3, no Rio. O governo sopreu uma nova derrota na Câmara dos Deputados, que aprovou a convocação do ministro da Educação, Abraham Ventralbe, para explicar o corte de verbas das universidades amanhã, no plenário. Hoje o ministro defendeu a entrada da polícia em universidades federais para substituir a segurança terceirizada. Num café da manhã com jornalismo... O governo federal anunciou que fará uma nova, uma revisão nas normas de segurança e saúde no trabalho. A ideia é reduzir em 90% as regras que estão em vigor. Um protesto interrompeu uma sessão solene da Câmara dos Deputados, em homenagem aos 131 anos da assinatura da Lei Áurea. E veja a seguir, o ministro Paulo Guedes diz que o país está à beira de um abismo fiscal e que a economia só vai melhorar com a reforma da Previdência. A baiana irmã Dulce será a primeira santa nascida no Brasil. Não perca, é já já. O governo revisou para menos de 2% a projeção de crescimento da economia brasileira este ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o cenário só vai mudar com a aprovação da reforma da Previdência. O setor de serviços da economia brasileira registrou em março uma queda de 0,7%, o terceiro recuo mensal consecutivo segundo o IBGE. Esse dado econômico reforça a expectativa de retração do produto interno bruto no primeiro trimestre. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse hoje que não faria a Semana do Clima, prevista para o mês de agosto em Salvador, só para comer a carajé ou fazer turismo. O evento foi cancelado pelo governo brasileiro. Uma falha de segurança do WhatsApp deixou um bilhão e meio de usuários vulneráveis a ataques de hackers. O WhatsApp recomendou a atualização do aplicativo. E conseguiu resgatar a criança. A Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, acusa indiretamente o Irã por ataques contra estruturas de petróleo na região. Hoje, as operações de um óleo duto saudita atacado foram interrompidas e o preço internacional do barril de petróleo chegou a subir, agravando a tensão entre americanos e iranianos. Como signatários. Foram solteados os jogos das oitavas de final da Libertadores. O Brasil terá a primeira mulher nascida no país a virar santa. O Vaticano reconheceu o segundo milagre de Irmã Dulce. É só a gente não perder a fé e a esperança. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.